Olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clica aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário e se puder compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim pagamento de novembro para aposentados e pensionista vai ser antecipado saiu as novas datas confira agora o Instituto Nacional do Seguro Social INSS liberou o calendário de pagamento dos benefícios referente ao mês de novembro os depósitos terão início no dia 24 de novembro e atenderão cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas ao longo deste ano a distribuição das datas de pagamento varia dependendo aí do valor do benefício com diferentes cronogramas para valores de até um salário mínimo e para rendas superiores aí a quem ganha acima de um salário mínimo e as datas de pagamento eu vou falar agora para você o primeiro calendário para você que ganha um salário mínimo benefício final 1 recebe aí no dia 24 de novembro benefício final 2 recebe aí no dia 27 de novembro benefício final 3 recebe aí no dia 28 de novembro benefício final 4 recebe aí no dia 29 de novembro benefício final 5 recebe aí no dia 30 de novembro benefício final 6 recebe no dia 1 de dezembro benefício final 7 recebe aí no dia 4 de dezembro benefício final 8 recebe aí no dia 5 de dezembro O benefício final 9 recebe no dia 6 de dezembro E o benefício final 0 recebe no dia 7 de dezembro Agora para você que ganha acima de um salário mínimo O benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 1 de dezembro O benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 4 de dezembro O benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de dezembro O benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de dezembro E o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de dezembro